Olá, está começando mais uma roda de conversa da RC Vale. Esse quadro foi criado no ano passado e agora, por conta da pandemia, a gente modificou um pouquinho o nosso encontro com os convidados de forma virtual. Hoje a gente vai falar sobre a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Então, nesse episódio, a gente conversa com a psicóloga doutora Alessandra Cayana Machado, que é especialista em terapia cognitiva, comportamental e constelação familiar e tem 24 anos de experiência em comportamento humano. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que te agradeço. Isso, então a gente vai falar um pouquinho sobre a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. Essa campanha foi criada em 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina. Eu gostaria de saber, né, doutora, essa campanha foi criada justamente com o objetivo de incentivar as pessoas a falar mais sobre o assunto, isso? Exatamente. É muito pouco falado, né? As pessoas têm medo de falar a palavra suicídio, assim como têm medo de falar a palavra câncer, né? Então, parece que se falar vai acontecer. E isso é um esticismo que não existe, né? Que os fatos acontecem e precisam ser falados, porque quanto menos a gente fala, mais acontece, né? E quanto mais a gente fala, quanto mais a gente passa informação, quanto mais a gente oferece ajuda, menos casos acontecerão. Então, é muito importante se falar e se explicar sobre as possíveis causas, falar sobre o que que leva a pessoa a cometer o suicídio, a ter pensamentos suicidas, a se automutilar. Então, isso é muito importante ser falado, sim. Existe um tabu muito grande ainda hoje, também na procura por um psicólogo, por um psiquiatra, né? Sim, ainda, né? Eu sou formada há 25 anos, há 23 anos, eu já até perco as contas, já. E naquela época, era muito... Existia muito mais preconceito, né? Hoje, ainda existe, mas hoje já está começando a ficar mais claro para as pessoas que psicólogo não é só médico de louco, né? É médico de louco também. Louco no sentido de que a pessoa tem um transtorno e ela é uma pessoa doente e ela precisa ser tratada, né? Então, mas não é só para pessoas que têm esquizofrenia, que têm, enfim, doenças, transtornos mais graves, vamos dizer assim. Mas também para lidar com as situações do dia a dia, que são principalmente essas causas de não saber lidar com os problemas do dia a dia, que a vida vai ficando cansativa, a vida vai ficando pesada, né? Sem sentido. E aí chega uma hora que a pessoa não consegue mais sair daquele estado de turbulência que ela entrou. Então, o psicólogo, ele é muito importante na vida, né? Como se vai para a academia, se deveria ir ao psicólogo, né? Então, para cuidar do corpo, vai para a academia. Para cuidar da mente, vai para o psicólogo. Isso deveria ser e eu espero que daqui para frente, eu acho que depois dessa pandemia, principalmente, as pessoas estão percebendo muito mais essa necessidade e estão procurando mais. Então, eu espero que daqui para frente seja essa crescente de procura e de lucidez das pessoas, né? De procurar o profissional da saúde mental. E quais são hoje as principais doenças que estão relacionadas com o suicídio? Depressão e ansiedade. Então, pode falar. Quais são as causas de cada uma? Depressão, da ansiedade, o que leva uma pessoa a ter um quadro de depressão, um quadro de ansiedade? O que pode levar? É, são algumas causas, né? Pode ser hereditário, né? Genético, a pessoa herda. Se na família teve ou tiveram outros casos, a possibilidade de continuar tendo nas próximas gerações é grande, né? Então, é genético. Pode ser por causa de algum trauma que tenha acontecido. Então, uma perda de uma pessoa importante na vida daquela pessoa que está doente, que está com depressão ou com ansiedade, né? A perda de um emprego, a separação de um casamento. Então, algum trauma, alguma coisa que ocorreu, uma dor muito profunda naquela pessoa, pode levar essa pessoa ao quadro de depressão e ansiedade. E existe um outro fator que muita gente não sabe e não percebe, que é silencioso, que é o estresse, né? Então, um tempo prolongado de estresse vai levar à depressão ou à crise de ansiedade. A senhora comentou sobre o estresse, né? A gente está vivendo um mundo que muda constantemente. As pessoas estão trabalhando mais. E tudo isso agrava os quadros de ansiedade, de depressão, né? A gente tem visto, a senhora percebe, né, com o passar dos anos, que está aumentando o número de pessoas que estão com ansiedade ou com depressão? Sim, com certeza. Hoje a gente é o país, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então, assim, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, e muita coisa, e muito provavelmente essa pandemia veio para acalmar todo mundo, né? Acalmar no sentido de vamos parar, né? Todo mundo falava, nossa, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo, não tenho tempo. E aí veio a pandemia e deu tempo para todo mundo. E aí, na pandemia, esse tempo que todo mundo está tendo, ou teve mais no começo, foi mais um motivo para agravar a ansiedade e a depressão das pessoas, porque daí elas não sabiam como lidar com esse tempo, né? Agora eu tenho tempo e agora o que eu faço? E aí acabou aumentando mais ainda. Então, o ser humano, ele é assim, né? Quando ele tem uma coisa, reclama. Aí tem a outra coisa que ele quer, reclama também. O negócio é reclamar. A gente tem um foco muito no negativo, naquilo que está incomodando. Dificilmente as pessoas colocam foco em tudo de bom que tem à volta e acabam esquecendo de focar no que é bom e acabam focando só naquilo que incomoda. Acho que essa sensação de insatisfação é comum, né? As pessoas vivem procurando buscar alguma coisa, alcançar algo e aí quando elas alcançam, elas não se satisfazem e aí elas já entram em uma nova procura, uma nova busca, né? É. Na verdade, irem em busca de coisas novas não é o problema. Isso é até muito bom, né? O problema é não dar valor para aquilo que foi alcançado. Então, quando alcança, perde o valor. Não, aquilo precisa ser valorizado. As pequenas vitórias do dia a dia precisam ser valorizadas, né? Por exemplo, uma pessoa que fica doente com depressão na cama. Ela não, dependendo do estágio da depressão dela, ela não vai conseguir levantar da cama para tomar banho, né? E aí, quando ela volta ao normal, passa pelo tratamento e vai voltando à vida normal, ela percebe o valor daquele banho, por exemplo, né? Que, normalmente, a gente não dá valor. Então, são coisas pequenas, assim, não são coisas pequenas, são coisas do dia a dia que são grandiosas e que a gente não dá esse valor. E a senhora comentou sobre a pandemia que afetou todo mundo. Acho que está todo mundo mais estressado, está todo mundo com medo, todo mundo cheio de incertezas, porque ninguém sabe o que vai ser amanhã, o que vai ser daqui a uns dois meses. Como que fica a saúde mental nesse período e como lidar com esse período? Com a última etapa do período, você perguntou? Isso, isso. E como lidar também com as consequências, porque acho que todo mundo vai ficar um pouco traumatizado, né? Como, na verdade, é o que eu venho trabalhando bastante nas redes sociais e com os meus pacientes e nos cursos que eu dou, é como a gente se preparar para sair da pandemia. Então, como que você quer sair da pandemia? Você quer sair da pandemia tendo perdido todo esse tempo, ou você quer sair da pandemia com projetos novos, com coisas novas, sabendo coisas novas, né? Tendo aproveitado esse tempo para estudar, para estudar alguma coisa de lazer, para estudar alguma coisa técnica, para fazer atividade física que normalmente não tinha tempo, para estar com os filhos e reconciliar ali uma família, fazer uma integração familiar. Como que essa pessoa quer se preparar para sair dessa pandemia? Acho que isso é o mais importante, a pessoa parar para pensar. Quando a pandemia acabar, como eu quero estar? Então, hoje eu preciso fazer isso, isso e isso, e ter uma rotina. Isso é muito importante para passar por esse período de crise. Bom, nesse período, principalmente agora, com o setembro amarelo, a gente vê que cresce o ativismo nas redes sociais, muitas pessoas postando uma mensagem de incentivo, mas, por outro lado, às vezes a gente sente ali uma falta de empatia com as pessoas que estão à nossa volta. Pode ser o próprio irmão ou a mãe, que às vezes está passando por esse momento e a pessoa não percebe. Como ajudar e como identificar que uma pessoa está passando por uma depressão ou por uma ansiedade, uma pessoa que convive ali no meu dia a dia? Às vezes, Fernanda, só de não atrapalhar já ajuda um monte, sabe? Porque tem gente, muita gente, que fala assim, para a pessoa que está ali debilitada, deixa de ser fresco, isso é frescura, né? Vai fazer alguma coisa, você precisa sair, para de ficar assim, enfim. Então, vai minimizando uma situação que é muito dolorida para a pessoa e que a pessoa não está assim porque ela quer estar. Ela está assim porque ela está doente. Está faltando substâncias químicas no organismo dela. É uma doença, né? Então, o organismo já deixou de produzir substâncias motivacionais. Então, essa pessoa, ela não tem condições físicas de realizar coisas, né? Então, o que a pessoa pode fazer? O que os familiares, amigos e pessoas próximas podem fazer? Acolher essa pessoa, convencer essa pessoa de uma forma bem sutil de ir buscar ajuda, né? Não na obrigação, mas de dar conselhos no sentido de vamos ao psicólogo para você ter ajuda especializada. Vamos ao psiquiatra para você ter ajuda especializada. São os profissionais que podem cuidar desse paciente, porque ele está doente, então ele é um paciente, né? Então, a melhor coisa que as pessoas podem fazer é aconselhar a ir buscar ajuda especializada e não minimizar a dor dessa pessoa. E por que a senhora acredita que as pessoas ainda minimizam a dor do outro? Porque não é algo visível? É isso? Porque elas nunca sentiram. Porque quem já sentiu não faz isso, né? Então, tem câncer que não é visível também, né? E por que as pessoas olham para a pessoa que está com câncer de uma forma mais piedosa, vamos dizer assim, né? Querendo ajudar mais. E por que a pessoa que fala que está com depressão não acontece? Porque é uma doença da cabeça, né? Mental. Então, isso ainda é muito desconhecido. E quando a depressão acontece nos jovens e principalmente nas crianças? Como os pais podem identificar e cuidar, né? Dos filhos, agir aí para tentar minimizar aquele sofrimento da criança e do jovem. Sim. É observar como que essa criança ou esse jovem está interagindo, né? Com as pessoas à sua volta. Então, se essa criança... Vamos falar de coisas separadas porque são momentos diferentes, tá? Então, se a criança está brincando muito sozinha, não está querendo companhia de ninguém, se essa criança está birrenta, se essa criança está chamando a atenção dos pais de todas as formas, não é à toa, né? As crianças, elas pedem socorro através de choro, através de birra, através de, às vezes, de agressividade. Então, precisa olhar para essa criança e buscar ajuda. o adolescente, ele tem já o hábito de estar mais isolado, né? Ele quer ficar mais afastado da família, justamente para ter o seu momento e passar por todas as transformações que passam ali na adolescência. Então, no adolescente, é importante observar se, por exemplo, no horário do almoço, esse adolescente está participando, né? Porque precisa participar de alguns momentos familiares. Mesmo que esse adolescente queira ficar bastante tempo no quarto, não tem problema. Eles precisam dessa privacidade. Mas, nas refeições, precisa estar junto. Então, se não estiver junto, precisa saber por que eles não estão juntos. O que está acontecendo? Muitas vezes, o adolescente pede para o pai ir ao psicólogo e os pais falam que é frescura. Então, ouvir mais esse adolescente. Se ele não está falando, buscar essa fala. E se ele está falando, escutar com os ouvidos bem abertos. Porque eles pedem muitas vezes e os pais não entendem essa necessidade. Os adolescentes e também os jovens geralmente passam mais tempo nas redes sociais, ali no celular. Já existe uma comprovação de que passar mais tempo nas redes sociais aumenta a probabilidade da pessoa desenvolver uma depressão ou um quadro de ansiedade? Se ela está tão atrás da tela, é porque tem alguma coisa errada. Então, precisa investigar. Isso foi um assunto importante que você tocou, porque muita gente, muitos pais não tiveram essa experiência tecnológica. Eu, por exemplo, na minha época não tinha. Eu tenho uma filha de 15 anos e eu com 15 anos não vivia essas coisas que eles vivem hoje, no sentido da tecnologia. Então, muitos pais acabam se perdendo e não colocando um limite. E não, por exemplo, tendo a senha do celular do filho. Falar, não, meu filho tem que ter a privacidade dele. Vamos ver até onde vai essa privacidade, porque até 17 anos, mesmo os filhos adolescentes, os pais precisam saber o que está acontecendo, até onde eles estão indo ali naquele celular. Porque estar no celular é estar no mundo, não é estar só ali no celular dentro do quarto. Então, esse adolescente pode estar indo em lugares que não são bons para ele e esse pai precisa saber. Então, precisa ter essa interação, precisa ter essa proximidade com o filho para entender aonde que ele está indo ali através do celular. E também, quando a gente fala de rede social, as redes sociais são aquela ideia de perfeição, de ver a pessoa, ela posta ali viagem, é uma vida ali boa, totalmente boa, uma vida sem dificuldades. Isso também vai criando um sentimento de tristeza na pessoa, isso pode ocasionar depressão? Sim, eu costumo dizer que graças a Deus as redes sociais só mostram coisas boas, porque de jornal a gente já está saturado, de notícia ruim. Então, assim, tudo na vida a gente precisa saber usar, a dose certa. Se eu tomo um remédio que faz bem em uma determinada dose, eu tomo três vezes essa dose, isso vai virar veneno para mim. A mesma coisa é a internet. Se eu uso determinado tempo, para mim é bom. bom, se eu passo a usar três vezes mais nesse determinado tempo, acaba virando muito ruim, sendo muito ruim. Então, se eu estou mal e eu vou lá para as redes sociais e fico lá o dia inteiro olhando todo mundo viajando, todo mundo aproveitando a vida, todo mundo se divertindo, parece que a vida daquelas pessoas são maravilhosas, mas aquelas pessoas também têm problemas. É a mesma coisa que antigamente a gente olhava um ator, uma atriz na televisão e achava que a vida era maravilhosa e quantos casos de problemas mentais essas pessoas têm, né? Então, às vezes chega o paciente para mim e por acaso eu tenho a pessoa na rede social e aí eu vejo nossa, que vida linda dessa pessoa, desse paciente. E aí o paciente chega e fala para mim que está infeliz, que nada na vida dele está bom. Entende? Então, é óbvio que as pessoas vão colocar só o que é bom ali na internet, mas pode ser que uma foto tirada maravilhosa minutos antes tenha tido uma briga horrível e tenha acontecido alguma coisa muito ruim e para se satisfazer a pessoa foi lá e tirou uma foto linda. Entende? Isso também pode ser uma válvula de escape muitas vezes. Isso prejudica para as pessoas falarem sobre o assunto, porque as pessoas acham que é só ela que está passando por aquela situação de depressão e de ansiedade. Desculpa, Fernanda, não entendi. É, a conexão acho que... Isso, voltou. Então, as pessoas, isso acaba prejudicando para as pessoas falarem sobre o assunto, porque quem está passando por uma situação de depressão acha que é só ela que está passando por aquilo? É, acho que é só ela que está passando por aquilo e demora muito para buscar ajuda, né? Então, o quanto antes buscar ajuda, mais fácil vai ser sair desse estado, né? Muita gente chega na terapia para mim e fala assim, você acha que eu tenho solução? Sempre tem solução, sempre tem solução. Eu já vi gente no fundo do poço, assim, fisicamente, mentalmente, e agora está muito bem. Então, sempre tem solução, só que, se for, se demorar, quanto mais demorar para buscar ajuda, mais demorado vai ser para sair desse estado, né? Quanto mais, quanto antes buscar ajuda, mais rápido. E, às vezes, se buscar antes, assim, bem precocemente, nem precisa tomar remédio, nem precisa ir ao psiquiatra, né? Agora, se chegar no estado grave, aí, certamente, vai ter que tomar remédio. E como tem sido o desenvolvimento, agora vamos falar de tratamento, né? Como tem sido o desenvolvimento dos tratamentos para depressão, para ansiedade com o passar do tempo? É, surgiram muitas técnicas novas, né? Inclusive, a constelação familiar, que é uma técnica que eu amo de paixão, que eu passei por ela, né? Resolvi muitas questões, minhas próprias, que eu não tinha conseguido resolver em 10 anos de terapia convencional, né? Então, quando eu passei pela constelação, eu falei, nossa, eu quero levar isso para o mundo inteiro, né? Porque foi bom para mim, eu vou levar isso para o resto do mundo. Então, tem o tetahealing, tem aromaterapia, tem muitas técnicas que, se feitas juntas, né? Se a gente fizer um trabalho multidisciplinar, ajuda muito. e não é só as técnicas de terapia, mas também, por exemplo, levar esse paciente a fazer uma atividade física, a ter um hábito alimentar mais saudável, né? Ter hábitos de espiritualidade, então, é um conjunto de coisas aí que vai ajudar muito esse paciente a sair desse estado de tristeza profunda, que é a depressão ou de ansiedade. Dessas técnicas que a senhora listou, o que é exatamente a da constelação familiar? Como que funciona? Nossa, a constelação familiar é muito complicado de explicar. A constelação familiar foi Bert Hellinger que desenvolveu essa técnica, né? Vamos dizer. É um alemão que já morreu no final do ano passado e essa técnica, ela leva a gente a ver as situações da vida da gente de uma forma mais realista, né? O que a gente fala é sobre um sistema familiar. Então, tudo que envolve o seu sistema familiar é importante para você. Então, muitas vezes o que acontece é que as pessoas negam esse sistema familiar, né? e querem ter uma outra forma de viver, né? Só que a história de cada um é muito importante para cada um. Então, se eu nego a minha história de vida, dificilmente eu vou ter um futuro aí tranquilo. Então, a constelação familiar, ela envolve muito essa essa observação do sistema familiar, aceitação desse sistema familiar. E a senhora falou sobre atividade física, sobre alimentação, ela é importante porque ela atua na liberação de substâncias, é isso? Sim, isso mesmo. Quando a gente está num estado doentio, né? De depressão, ansiedade, o nosso organismo ele deixa de produzir substâncias neurotransmissores, né? Que vão, enzimas e enzimas que vão fazer com que o seu corpo fique mais apático, né? Os neurônios não fazem as sinapses necessárias. Então, a medicação, a atividade física, a alimentação, a espiritualidade, tudo isso vai ajudar com que esses neurotransmissores voltem a ser fabricados pelo nosso organismo, essas enzimas voltem a ser fabricadas pelo nosso organismo e aí a gente tem uma consciência maior junto com uma motivação de olhar para as histórias, para as feridas, para as emoções mal curadas e conseguir resolver. Porque essa curar as feridas é que é a raiz de... é a chave da solução de tudo, né? Não adianta só fazer atividade física, comer bem, tomar remédio. Não. Precisa ir para a terapia para resolver as questões mal resolvidas aí da vida inteira. O que você sabe sobre os tratamentos naturais? É comprovada a eficácia deles? Não entendi. Sobre os tratamentos naturais, é comprovada a eficácia deles? Não. Travou agora. Voltou. Voltou. Oi? Quer que eu repita a pergunta? Entendi. Qual tipo de tratamentos naturais que você está falando? É tipo, tem aromatizantes, tem também os florais. Isso. São, sim. Tem eficácia. Eu acredito muito na aromaterapia, nos óleos essenciais, acupuntura, né? Então, assim, tem bastante coisa aí sendo feita que eu acho muito interessante, sim, dar um efeito, ajuda no... Tudo que é holístico, né? Vai ajudar na terapia também. Tá certo. Bom, eu vou pedir para a senhora, então, falar a sua mensagem final para esse mês, que é super importante. Como a gente falou no início, a gente tem que falar mais sobre o assunto e, por isso, a gente decidiu trazer aqui para a roda de conversa da RC Vale para justamente a gente conversar cada vez mais sobre esse assunto, sobre depressão, sobre ansiedade e sobre o suicídio. Inclusive, Fernanda, eu acho que é muito importante que não seja só em setembro, sabe? Seja o ano inteiro, né? Porque não é só em setembro que acontecem os suicídios. Os suicídios acontecem a cada minuto, por aí, né? Então, a mensagem que eu quero deixar é que a vida é muito importante, né? Se você tem uma vida, se você está aqui, é para aprender, né? E se desenvolver e evoluir. Então, dificuldades existem. Eu até estava vendo a monja Coen, né? Falando que ninguém quer sentir dor. Todo mundo quer tudo muito facinho, muito gostosinho, né? E a vida não é assim. A vida tem dificuldades. isso faz parte da vida, né? Alegria e tristeza, dor e satisfação, né? Frustração e sucesso. Tudo isso faz parte da vida. Não é só o lado bom da vida que é, que existe. Existe o lado ruim também. E o lado ruim é justamente para a gente aprender. Então, quando acontecer alguma coisa, alguma crise, alguma situação difícil, é se perguntar o que que eu preciso aprender com essa situação? E não se martirizar e ficar batendo o chicotinho, né? Que eu falo para os meus pacientes. Sem bater chicotinho. Não tem culpa, né? As coisas aconteceram porque foi do jeito que dava para acontecer, foi o que você deu conta de realizar. Se deu certo ou se deu errado, se deu certo, ótimo. Se deu errado, vamos aprender então com isso e fazer diferente da próxima vez. Existem possibilidades, porque quando a pessoa chega no nível de pensar em se matar, o que ela está querendo de fato é acabar com um problema que para ela está muito pesado. Ela não está dando mais conta de carregar aquele problema e não está vendo possibilidade de sair daquilo. Então, existem possibilidades, existem infinitas possibilidades, né? Procura ajuda psicológica, psiquiátrica que vai encontrar milhões de possibilidades para sair desse estado e ter uma vida... Todo mundo tem um potencial enorme, né? É só ser direcionado e ser orientado para conseguir atingir a felicidade, a alegria e a paz no coração que todo mundo busca. E ajuda de um profissional também é importante para encontrar o tratamento ideal, né? Porque às vezes o tratamento que funciona para mim pode não funcionar para uma outra pessoa. Sim, com certeza. É muito de afinidade. acho que é mais afinidade do que o tratamento em si, né? Muita gente chega para mim e fala ah, eu fui um tal psicólogo e não deu certo. É normal que isso aconteça. Eu também já passei por vários psicólogos, né? Alguns você tem mais afinidade, o jeito de falar, o jeito de trabalhar, como assim com outros que não têm afinidade. Então, é buscar uma pessoa que você se sinta confortável, né? para estar passando todos os problemas e contando e enfim. Tá certo. Muito obrigada, doutora Alessandra. Alessandra, por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho total certeza que foi um papo muito bom, muito interessante, muito importante para todos que estão nos acompanhando pelo nosso Facebook. Muito obrigada pelo convite. Eu queria deixar aqui também um convite para as pessoas que querem se conhecer melhor, né? Querem ter um... Desenvolver o seu autoconhecimento, que é a jornada que eu estou fazendo essa semana. É uma jornada gratuita, mas precisa fazer a inscrição, que está lá no link da minha página no Instagram, que é alessandra__kayana.psicóloga. Então, se vocês puderem divulgar isso, vai ser muito bom para muita gente, principalmente porque é gratuito. Sim, sim. É uma oportunidade imperdível. Acaba hoje. As primeiras aulas já aconteceram, mas ficaram gravadas. Quem se inscrever recebe as gravações dessas aulas. E aí, hoje tem a última aula às oito horas da noite. Tá certo. Obrigada, Alessandra. Obrigada a você. Beijá. Eährt fast inde podendo. cover Praise. w